Olá! Então, pessoal, seguindo nosso curso de Camtasia, editor de vídeos da Camtasia, onde nós estamos trabalhando com um painel interativo, que é adicionando quiz. Quiz é a sessão de perguntas e respostas, ok? Como nós estamos vendo aqui na segunda aula, certo? Então, olha só, seguindo os métodos, eu vou colocar mais um quiz por aqui, nesse ponto aqui. Eu posso ir colocando o quanto eu quiser. Então, como eu já falei, eu posso colocar diretamente na timeline, eu posso selecionar meu clipe e colocar em todo o clipe, ou por esse painelzinho aberto aqui, eu estou com a minha quiz aqui, se tiver um marker e você troca para quiz, vai aparecer esse mais, então você clica aqui e ele coloca, ok? Então, eu venho aqui e vou colocar, então, pergunta número 3. Então, você pode colocar o que você quiser aqui. Nós já vimos isso aqui, né? Significa que você quer ver a resposta e você quer ver a sequência aqui. Então, seguindo os modelos que nós já vimos, então, múltipla escolha, caixa em branca, nós temos esse short answer, né? Que esse recurso aqui, ele vai ter apenas uma resposta, tá? Então, ele não vai ter opção de escolha, é apenas uma caixinha, você vai colocar aqui a resposta certa ou não, ok? Apenas isso, pode fazer o seu teste aí, tá? Para a gente não perder tempo, mas é assim, você faz a pergunta e vem só uma caixinha, como está aqui, para você colocar a resposta certa ou não, tá? Tipo assim, é bem para você escrever a resposta, né? Você pode escrever a resposta e tem que bater com o que está aqui, tá? E nós temos o true e falso, que é verdadeiro ou falso, ok? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui uma pergunta, ó. Por exemplo, pergunta, pergunta, o Camtasia Editor faz parte do pacote, do pacote, TecSmith, Camtasia, Camtasia Studio 9, tá? Uma pergunta, por exemplo, ok? O Camtasia Editor faz parte do pacote TecSmith, Camtasia Studio 9? Então, verdadeiro ou falso? O que que você acha? Sim, né, pessoal? Então, TecSmith é o fabricante do software e Camtasia Studio é um pacote. É o pacote, quando você clica aqui, ó, Camtasia 9, ele é um pacote onde vem o Camtasia Studio, o Camtasia Editor e o Camtasia Record, né? Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, como nós já vimos, né, nas outras questões, nós podemos colocar aqui um feedback, um retorno aqui, ó. Caso, se estiver correta, parabéns. Se estiver incorreta, opa, você errou, atenção, errado. Aí, tu pode definir, tu vai para um site, vai para um tempo e tal. Aqui, eu não vou colocar isso, tá? Então, apenas é a questão certa que seria verdadeiro, tá? E aí está, então, se eu der um preview, o Camtasia Editor faz parte do pacote TecSmith, Camtasia... Ah, Camtasia Studio 9, ó, eu errei aqui, né? Aqui no... Eu errei aqui, deixa eu só arrumar, tá? Por favor, né, cara? Já faltou um Hzinho aqui, é TecSmith. Aí. Então, aí está. Então, se eu der um preview, aqui está, então, o Camtasia Editor. Faço parte do pacote TecSmith, Camtasia Studio 9. Então, se eu disser que está falso e dizer que está errado, né? Se eu colocar true, está certo. Então, para ficar mais bonitinho aqui, ó, vamos colocar... Vamos colocar o display. Então, se for correto, parabéns. Meu acento não funciona aqui, ok? Meu teclado está totalmente desconfigurado, mas não é que esse... Esse notebook veio dos states direto, então, eu não consigo configurar aqui para o idioma aqui do... Tá? Então, se estiver ok, e se estiver incorreto, errado! Exclamação. Aí, eu poderia direcionar para qualquer lugar, ok? Então, veja que eu tenho três perguntas. A pergunta número um, número dois, número três. E assim, eu posso ir colocando no meu quiz aqui, perguntas e respostas, quantas perguntas eu quiser nesses três modos, tá? Então, múltipla escolha, ok? Você vai colocando as respostas aqui, apenas uma delas vai ser certa. Então, com os campos em branco aqui, né? Então, onde você vai digitar a resposta correta, mas apenas uma vai estar certa. E como nós vimos, você tem que digitar aqui apenas a correta. Só assistir ao anterior que você vai entender. Aqui, apenas um campo que ele tem como resposta, tá? Nós não temos aqui, né? Então, eu não coloquei. E aqui, o verdadeiro e falso. Perfeito? Perfeito. Ah, eu tinha colocado aqui. Eu perdi porque eu mudei a configuração, tá? Então, se for correto, parabéns. Beleza. Poderia mandar aí para um site e tal. Se for errado, errou, né? Errou. Beleza. Aqui está, então, pessoal, barbada, tá? Veja como é simples. Então, agora que vem a parte mais importante, ok? Que é a parte de nós gerarmos um vídeo com esse quiz funcionando. Assim como nós temos aqui, ó, o hotspot, tá? Nós não podemos gerar simplesmente um arquivo de vídeo, .mp4.vi, porque não vai funcionar, tá? Lá no YouTube, você pode colocar os comentários lá, né? Que você pega uma parte do vídeo e se você clicar lá, você vai direcionar para algum link. Aqui não, tá? Então, olha só. Depois de pronto, vamos aqui em share. Local file. Ou você pode testar já no screencast.com, tá? Que ele é o gerador de vídeos da TechSmith, tá? Então, você tem uma conta lá. Lá ele já vai testar, já vai funcionar. Agora, aqui não. Desculpa. Não é isso que eu quero, tá? É aqui, local file. Desculpa. Pessoal, assim como nós vimos no hotspot ali, aqui, ó. Tá? No interativo hotspot. Esse quiz, ele só vai funcionar se você gerar esse tipo de arquivo aqui, ó. Que é um smart player. Esse arquivo HD aqui, ele vai gerar um arquivo final ponto avi, ponto mp4. Então, ele vai um arquivo único. Não tem como ser interativo, tá? Então, tem que ser smart player, certo? Ou esse custom settings aqui, que é a mesma coisa que ele vai gerar um arquivo mp4. só que smart player. Ou seja, ele vai gerar um tipo uma página HTML5, que é uma página interativa, ok? Isso é importantíssimo, certo? Então, eu vou dar um próximo aqui. Então, nós temos aqui, ó. As opções, o keyzinho marcado, tem que estar marcado aqui. Se não tiver marcado, você marca, ok? Nós temos a opção de controle aqui, beleza? Já está produzindo um autocontrole, beleza? O tamanho do vídeo, né? Configuração de vídeo, qualidade do vídeo aqui. Nós queremos, por exemplo, uma qualidade X. A áudio, beleza? Demos um próximo aqui. Vocês sabem disso aqui, a gente pode incluir a marca, né? Uma marquinha no cantinho, bababá, mas é configuração de vídeo, beleza? HTML options, onde eu posso modificar também isso aqui, mas não me interessa nesse momento. E aqui, ó. Então, olha só. Se você colocar esse Report Quiz Result Using Scorn, você vai usar as configurações do Camtasia, tá? Mas aqui tem que entender um pouco dessa configuração. Aqui você pode zipar. Não. Não é o nosso caso aqui. Simplesmente nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que o resultado desse quiz, ele vá para o meu e-mail. Tá aqui, ó. Sidney.info arroba gmail.com, tá? Você pode direcionar esse para o seu e-mail, que é justamente onde vai vir as respostas desse quiz. Ok? Aqui é o seguinte, ó. Verificação de identidade. Tu pode... Quem estiver fazendo o quiz, a pessoa que estiver respondendo, ela pode ser anônima ou tu pode requerer que ela coloque o e-mail dela. Né? Não, ó. Ela tem que colocar o e-mail. Então, tu vai pedir os dados dela aqui. Certo? Mas não. Eu quero... Pode ser aqui anonimato. Dou um próximo. E aqui, então, eu vou dizer aonde vai ficar esse quiz. Eu vou dizer que vai ficar aqui. Vai se chamar projeto quiz. Certo? Teste quiz. Como você sabe. Vou mandar salvar. E vou mandar... Ah! Tem que ser subfolders aqui também. Você marca isso aqui. Ok? E vou mandar finalizar. Ele vai gerar aqui. Vai levar um tempinho gerando. Já tá aqui a pastinha sendo criada. Logicamente, você vai colocar isso numa pasta organizada sua. Ok? E quando terminar, ele já vai abrir o navegador. Se você tiver o padrão ali, o Google Chrome, o Mozilla. Eu estou com o e-explorers. Ok? Ele vai abrir o navegador aqui, que tiver no seu padrão. E já vai começar a rodar isso aqui. Pra não demorar demais aqui, vou dar um pause, tá? Já volto. Ok? Eu voltei porque está terminando. Até pra gente poder ver aqui, ó. Quando finalizar. Finalizou 100%. Ó. Tá? Ele já abriu aqui e já deu essa mensagem. Ó. Se o seu navegador não aparecer isso aqui, você troca, tá? Às vezes o Google Chrome, por exemplo, não aparece. Então, você troca pro Mozilla, pro Safari, pro Cronius, pro Opera. Você vê um navegador que dê suporte pra isso aqui. No meu caso aqui, o e-explorer, o Internet Explorer, tá funcionando. Ok? Então, deu uma mensagem aqui, ó. Certas características em seu vídeo atual, atualmente desativado devido à segurança de rede local. Né? Rede local aqui, ó. Estes recursos funcionam corretamente quando o vídeo é reproduzido a partir de um site do servidor. É normal ele dar essa mensagem aqui, manda finalizar. E olha só. Vejam que ele gerou um arquivo .html, que é Hipertext Markup Linguagem, assim como o hotspot que nós vimos nas aulas anteriores lá, que são os links interativos, tá? Então, se eu dar um play aqui, ó. Vejam, quer ver, ó. Veja que tem esses pontinhos aqui embaixo, ó. Viu? Que são os pontos de quiz. Quando chegar nesse pontinho, ele vai dar a pergunta. Então, a primeira pergunta. Qual fabricante do Camtaz Editor? Então, se eu errar e mandar marcar, ele deu a resposta correta, que é TechSmith, ó. Incorreto. Errado. Né? Diz que tá errado. Se eu mandar continuar, lembram? Ele vai abrir o site mostrando pra mim que é a TechSmith. Tá aqui, ó. Camtazia. E os outros produtos dela. Ok? Então, se eu mandar continuar, eu posso ver a resposta. Se eu mandar ver a resposta, ele vai dizer aqui, ó. Que a resposta correta, TechSmith, eu errei. Tá? Vai chegar aqui no próximo ponto, ó. Já deu de novo. Então, eu posso perguntas e respostas. Esse editor de vídeos gera conteúdo para o YouTube? Se eu colocar aqui não, por exemplo, tá incorreto. E é errado porque eu escrevi lá, né? Se eu colocar errado, escreva errado. Continue. Ele disse, ó. Zero correta, zona incorreta. Então, eu posso continuar ou eu posso ver de novo, né? Aqui, ele viu, ó. É errado. Ok? Vai pro próximo, ó. Aí, então, perguntas e respostas. O Camtaz Editor faz parte do pacote TechSmith Camtaz Studio 9? Sim. Verdadeiro. True. Então, acertei. Correto. Parabéns. Aqui sem acento, não tá funcionando. E eu mando continuar, né? Então, ele disse, ó. Alguma correta nessa pergunta aqui. Zero incorreta. Então, se eu continuar, ele vai rodar agora o vídeo até o final. Então, se eu tivesse mais perguntas e respostas aqui, os meus pontos de quiz, ele ia colocando pra mim. Então, vejam que barbada, né? Legal nesse sentido, tá? Então, aqui está, ó. Projeto quiz. Toda a estrutura que ele gera aqui dentro. E esse aqui é o meu arquivo. Esse aqui é o vídeo que ele gerou. Mas o arquivo que ele faz funcionar é esse aqui, ó. HTML. Ok, pessoal? Então, vejam que lá no YouTube não vai funcionar. Tá? Você precisa gerar um projeto HTML. A gente faz isso, né, pessoal? Publicando, então, como eu disse, ao invés de um arquivo AVI aqui de vídeo, um HD, um Smart Player. Certo? Então, é isso aí. Vejam que legal, bacana, super fácil de entender. Ok? Ok? Então, peço que você pratique bastante aí. E veja se você achou interessante esse recurso aí dos quizzes, né? Aqui nosso painel interatividade. Certo, pessoal? Então, é isso aí. A nossa aula aqui de Camtaz Editor sobre o painel interatividade aqui, ok? Fique comigo. Grande abraço. Tchau, tchau, tchau.